Boa noite, pessoal. Boa noite. Com o professor Rubens Sampaio, do metodocomestudar.com.br E a gente aqui tem um defeito, que é ser pontual. A gente só não consigo acertar no horário se der algum problema técnico aqui. Mas, em geral, a gente tem sido bastante pontual com os nossos encontros aqui. Tá bom? Então, já são nove horas. Eu vou pedir que vocês façam aquele trabalhozinho de verificação. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo? Por favor, confirmem aí no chat. Boa noite, Thiago. Finalmente você conseguiu, né? Boa noite, Marcos. Só confirmem pra mim se vocês estão me vendo, estão me ouvindo direitinho. Tá bom? Pra gente fazer os ajustes. Olá, Erivaldo. Seja bem-vindo. Beleza, Daniel. Boa noite. Ih, hoje é clube do Bolinha, hein? Hoje é clube do Bolinha. Só tem... Só tem menino hoje. Vendo e ouvindo. Beleza. A gente teve alguns probleminhas técnicos aí em alguns dos dias passados. Ariane... Ah, agora tiveram as meninas. Olá, Ricardo. Olá, Ariane. Valéria. Thiago. Beleza. Tudo bem com vocês? Obrigado, Marcos. Sim, áudio e vídeo ok. Tá joia. Tá joia. Vamos lá. Essa aula aqui, ela tá sendo feita, sobretudo, em função da audiência do CACD, tá? Mas eu aproveitei também e convidei o pessoal da minha lista, o pessoal que me segue. Então deixa eu só saber aqui quem que está se preparando pro CACD, pro concurso de admissão à carreira diplomática, tá? Ao Instituto Rio Branco, ao Itamaraty. Então, fala pra mim só quem é. É, fala só falar eu. 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 Tá? Pra eu saber quem está se preparando pro CACD e a quanto tempo você está se preparando. Tá? Só isso. Então, quem está se preparando pro CACD e a quanto tempo você está se preparando. Tá? Tenho ali um estudante, sem nome. Então, acho que a maioria mesmo do pessoal, né? Márcio, Valéria, Daniel, o Iago, o estudante. Márcio, o ano. Hoje eu encontrei um colega que disse que está se preparando há mais de cinco anos, outro há sete anos. Não quero ninguém nessa condição aqui não, hein? A ideia aqui é vocês se prepararem e passar, de preferência, no próximo. Quem já está há um ano, né, já tem uma boa bagagem aí pra ser aprovado no próximo concurso, né? No próximo, a partir do próximo edital. Tá? Beleza. Então, bastante gente aí do CACD. Então, o que nós fizemos essa semana? Na segunda-feira a gente trabalhou sobre a revisão dos estudos. Na terça-feira, Viviane. Bem-vinda, Viviane. Na terça-feira nós falamos sobre o ciclo dos estudos, tá? Mas, como tinha muito assunto, eu ainda queria apresentar um pouco das estratégias, né? E a gente ficou com todos esses assuntos um pouco apertados. Então, hoje eu entendi que a melhor, a melhor, a melhor forma de apresentar pra vocês é pegar um assunto mesmo e levar esse assunto até o talo, né? Um assunto só, tá? Então, não vou fazer aquela introdução das estratégias que são determinadas pra organizar nossa mente, as táticas do nosso ambiente, as técnicas do momento presente de estudos. Eu vou pular toda aquela parte hoje, aquela parte inicial, e vou trabalhar só sobre a revisão dos estudos, tá? Vejam, a revisão dos estudos é um assunto importante, mas ela é 5% de todo o conteúdo, tá? De todo o conteúdo que você tem que saber a respeito de como organizar os seus estudos, propriamente falando. E organizar os seus estudos é uma coisa que você praticamente faz uma vez só. Depois que você organiza, depois que você, enfim, dá a direção pros seus estudos, beleza. Aí é fazer a, como diz alguém que conhece, tocar o baile. Toca o baile. Aí é fazer a bola girar, tá? Então, o primeiro peteleco que você dá nos seus estudos é organizando os estudos. Só que muita gente, muita gente começa a estudar sem organizar os estudos, sem se preparar devidamente, tá? E aí, vai estudando na base da tentativa e do erro. Então, você tá se preparando pra um concurso desse porte, dessa magnitude, tá? Dessa envergadura, com esse conteúdo todo, tá? E estudando como você estudava, sei lá, no ensino fundamental, no ensino médio. Isso é que é o mais grave. Vocês estão estudando pra um concurso extremamente difícil, né? E eu nem acho que ele seja tão difícil assim, mas o problema maior que vocês têm que enfrentar é a quantidade de matéria, né? É um conteúdo extenso. Não são muitas disciplinas, como, por exemplo, no Auditor Fiscal do Tesouro Nacional, né? Auditor Fiscal da Recife Federal do Brasil, que são 25 disciplinas. Mas as disciplinas que vocês têm que estudar, elas são muito profundas. Então, não tem jeito. O conteúdo de vocês é extenso e isso é absolutamente inegável, né? É indiscutível que o conteúdo de vocês é extenso. Mas, você não pode estudar esse conteúdo todo, né? Como se você estivesse estudando do mesmo jeito que você estudava lá no ensino médio ou na faculdade. É outra coisa, é outra história. Aqui o conteúdo tem que estar aprendido de verdade. Você não tá estudando só pra fazer uma prova. Você tá estudando pra mostrar que você sabe. Tem muitos concursos aí que você pode estudar, como você estudava mais ou menos pro ensino médio, tá? Você vai lá, decora um monte de leis e tal, sobretudo esses concursos de ensino médio mesmo, né? Que, sei lá, oficial de justiça, técnico da justiça federal, técnico da justiça do trabalho, né? Então, é muita lei seca. Então, você pode até chegar lá com uma certa decoreba que você vai conseguir passar. Aqui não. Aqui estão exigindo de vocês que vocês sejam, como eu costumo falar, criaturas pensantes. Criaturas que sejam capazes de analisar fatos históricos, fatos complexos, né? Então, aqui se pede... O que se pede de vocês é que vocês, de fato, saibam o conteúdo. Não se pede de vocês que vocês tenham se preparado pra um exame qualquer. Não, vocês têm que chegar sabendo, né? Então, vocês têm que ter domínio de uma língua, de duas línguas, de três línguas. Então, isso não se pede pra qualquer um, certo? Então, vocês não estão aqui brincando de fazer prova, tá? Então, o que se pede de vocês é algo consistente, é um conhecimento efetivamente consistente. Então, a gente vai agora começar, de fato, explicando como organizar a revisão dos estudos e como fazer a revisão dos estudos. Na aula passada, na qual nós falamos sobre a revisão, eu só expliquei como organizar a revisão. Como organizar. E, efetivamente, eu não expliquei como fazer. Qual é, digamos, o ato mental que você tem que ter na hora que você faz a revisão. Tá? Então, agora, eu vou... Boa noite, Fábio. Boa noite, Fábio. Então, ó. Quem daqui estava na aula de segunda-feira? Levanta a mão. Fala pra mim quem daqui estava na aula de segunda-feira. Só pra eu ter uma noção aqui. Preciso saber isso de vocês. Quem daqui estava na aula de segunda-feira? Tá? E... Fábio, beleza? Quem mais? Além do Fábio, Viviane, o Vitor, oi Luciana. Você estava na aula de segunda-feira, Luciana? Daniel, estava. Beleza. Então, vocês fiquem aí. Eu vou repetir parte do conteúdo, tá? Sobre a revisão. Mas eu vou aprofundar isso. Eu vou aprofundar isso. E vou mostrar uma coisa aqui extremamente sofisticada. Que vocês nem imaginam que pode existir. Tá bem? E que facilita muito a organização da revisão dos estudos. Então, o que eu expliquei pra vocês foi como organizar a revisão. Eu não expliquei como fazer a revisão. Tá? Como eu disse agora, eu expliquei qual é a atitude mental, qual é o exercício mental que você tem que fazer pra fazer a revisão. Porque muita gente acha que revisar é só reler o conteúdo. Então, você tem a sua anotação, você vai lá e reler o conteúdo. Não. Isso ainda é muito passivo. A revisão tem que ser mais ativa. Ela vai sendo cada vez mais ativa. Então, vamos lá. Vamos lá. Agora, eu vou fazer aquele procedimento de dividir a tela com vocês. Tá bom? Vou dividir a tela com vocês e a gente vai acompanhar as ilustrações. Tá bom? Então, aqui... Outra coisa que eu vou fazer, eu vou diminuir a qualidade da imagem. Aqui tá com a definição alta. Eu vou diminuir a definição da imagem pra... Beleza. Olá, Bruno. Boa noite. Então, vamos lá. As revisões do estudo. Quem já estava aqui, quem já esteve aqui na aula passada, só completa aí pra mim. Qual que é a frase importante? A aprendizagem acontece aonde? Completa a frase. Aprendizar que nem no primeiro grau, né? Aprendizagem acontece... Quem lembra? Quem lembra? Coloca pra mim aí. Quem lembra dessa frase? A aprendizagem começa... Nas pontas. Beleza. Pega um grafite, pega um spray, escreve isso no teto do seu quarto, pra você lembrar que a aprendizagem começa nas pontas. Essa bolinha vermelha que tá aí, ó. Não sou eu, não. Era eu, mas eu não sei porque isso ficou gravado e eu não consigo tirar essa bolinha vermelha louca daí, tá? Então vocês têm que acompanhar. É o meu mouse, tá? Quando essa bolinha vermelha aparecer, vocês tentem ignorá-la. Pois bem, nós temos aqui, ó, o primeiríssimo contato, ou a micro revisão, ou a revisão zero, ou a revisão de saída, ou a revisão de contenção. Essa aqui é aquela revisão que você faz imediatamente após ter terminado de estudar uma certa quantidade de matéria nova. Depois você tem a primeira revisão, a segunda revisão, a terceira revisão, a quarta revisão. Então a gente vai ver cada uma delas hoje, tá? A gente vai ver cada uma dessas revisões e como que ela deve ser feita. Não só quando, porque eu expliquei pra vocês, é quando. Expliquei o cronograma da revisão. E agora a gente vai explicar como que cada uma delas deve ser feita. Isso aqui é mágico. Isso aqui faz mágica. Então foi isso que eu expliquei pra vocês na segunda-feira. Faz de conta que vocês têm aí 120 minutos de estudo, tá? 120 minutos de estudo. Pode ser 90, pode ser 60. No caso eu peguei 120 aqui, porque é um período um pouco mais longo. E você não pode estudar duas horas seguidas. Não, você tem que interromper. Você vai estudar aqui 45 minutos, depois vai fazer o intervalo de 5 minutos, depois estudar mais 40 minutos, depois descansar mais 5 minutos. Nesses 5 minutos você vai no banheiro fazer xixi, vai tomar água, você vai molhar o jardim, você vai brincar com o seu cachorro, você vai tocar música, se você tem algum instrumento. Você vai fazer qualquer coisa que não te distraia tanto, mas que te permita voltar rapidinho pros seus estudos. Você vai tirar um cochilo, se for o caso, se você consegue cochilar durante 5 minutos. Tá bom? Você vai fazer isso. E aí você vai fazer o quê? Vai retornar, vai estudar mais 40 minutos, e depois vai fazer a revisão de saída. Pois bem, aqui, com as próximas telas, eu vou explicar pra você como que funciona essa revisão, essa revisão aqui, essa revisão aqui de entrada, a primeira revisão, e a revisão de saída das pontas. Então, vamos lá. Seguindo. É importante que você saiba que a revisão, ela tem que ser uma revisão de recuperação, e uma revisão de contenção. Então, se você estudou agora português, quando tiver faltando 15 ou 20 minutos, pra encerrar o seu tempo de estudo, sobretudo se você estiver estudando 120 minutos, duas horas, você vai aguardar aqui os últimos 15 minutos, os últimos 20 minutos, e aqui você vai estudar tudo o que você acabou de estudar. Tudo o que você estudou, você vai revisar aqui. É aqui que você vai revisar. Tá bom? E como que... Então, presta atenção, porque isso aqui eu não falei. Como que é feita essa revisão? Não basta ler aquilo que você acabou de estudar. É importante que você seja mais ativo mentalmente, que a sua mente seja mais ativa nesse momento. Então, você pode olhar as anotações que você fez? Pode. Mas o ideal seria que você pudesse fazer o seguinte, seria que você pudesse fechar os olhos, fechar os olhos, e tentar arrancar, puxar, recuperar da sua memória, aquilo que você acabou de estudar. Ou então, que você consiga colocar no papel palavras-chave daquilo que você acabou de estudar. Isso é que é importante. Você tem que fazer um exercício aqui ativo. Ativo. Então, se eventualmente você não se lembrar de nada, você volta para as notas. Mas aí você fez alguma coisa errada, porque é impossível que você tenha estudado duas horas, e não se lembre de absolutamente nada do que você estudou. Então, certamente você fez algum tipo de anotação, algum mapa mental, você rabiscou o livro em que você estudou, alguma coisa assim você deve ter feito. E aí, você pode voltar para essas notas? Pode. Mas antes de voltar para ela, tente arrancar da sua lembrança, arrancar da sua memória, aquilo que você acabou de estudar. Por quê? Porque aqui no meio, aqui no meio, você está armazenando matéria nova. E aqui, você está recuperando a matéria que você acabou de estudar. Então, aqui, a gente fala que você usou a força de armazenamento. E aqui, você usou a força de recuperação. É essa força de recuperação que faz com que você aprenda de forma efetiva. Aqui, é o momento do input. Por isso que eu falo força de entrada, ou força de armazenamento. Aqui é input. Input. Entrada. Aqui, aqui, por sua vez, é output. Saída. Entrada. Saída. Saída. E a saída, ela tem que ser mais forte, mais forçosa. Você tem que fazer esse exercício mental de tentar tirar de dentro da sua memória aquilo que você acabou de estudar. Por quê? Porque a sua aprendizagem, ela é tanto mais forte, tanto mais efetiva, quanto maior for a força de recuperação que você utilizou para recuperar, para lembrar, para rememorizar, rememorar aquilo que você acabou de estudar. Tá? Então, vamos lá. Isso aqui, professor. Isso aqui, ó. O que você vai fazer aqui? O que é essa? Para quem não estava, né? Para quem não estava. O que é esse vermelho aqui? Você vai recuperar o que aqui? Você aqui, eu vou pular algumas telas, deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu ver se vai funcionar aqui uma coisa. Aqui. Tá. Então, aqui, veja só. Aqui você estudou 60 minutos de português na segunda-feira. 60 minutos de português na segunda-feira. Na quarta-feira, você vai estudar 60 minutos de português de novo. Nesse comecinho aqui, nesse comecinho está a primeira revisão. Nesse comecinho, você faz o quê? Você recupera aquilo que você estudou na segunda-feira. Tá? Aí você estudou aqui, você fez a revisão de recuperação. Tá? Você vai tentar relembrar aquilo que você estudou na segunda-feira. Aí você vai armazenar matéria nova. Armazenar matéria nova. E aqui, no momento da saída, você vai, de novo, estudar, recuperar aquilo que você estudou aqui, nesse período, imediatamente. Tá? Você pode tentar, inclusive, relembrar de algo que ficou aqui no período da segunda-feira. Não tem problema nenhum. Nenhum. Tá? Muito bem. Quarta-feira. Agora, segunda-feira, você vai estudar português novamente. O que você vai fazer? Aqui é o momento da recuperação. É aqui que... Aqui você vai fazer o quê? Aqui você vai... Tentar relembrar aquilo que você estudou aqui. Bom, como que... Então, olha, isso aqui é importante. Isso aqui eu não falei. Tá? Isso aqui eu não falei. Vamos lá. O que é que você vai fazer aqui, então? O que é que você vai fazer aqui? Você vai tentar relembrar. Você pode relembrar como? Você pode fazer exercício. Cadê meu mouse? Aqui você pode fazer exercício. Tá? Fazer exercícios aqui. Aqui você pode tentar fazer uma enumeração das ideias-chave. Aqui você pode fazer um pequeno esquema daquilo que você estudou no período passado. Como é que você pode fazer também? Olha só. Você chegou aqui, você pega e faz algumas perguntas sobre esse assunto que você estudou. Faz algumas perguntas. Pra quê? Pra você responder aqui no próximo período. No fim da segunda-feira, no fim do período de português da segunda-feira, você faz algumas perguntas, pra você responder no início da quarta-feira. Tá? Então, esse exercício de fazer, esse esforço de fazer a questão, para tentar responder, e isso faz com que você utilize a força de recuperação. Então, aqui, aqui, nessa pontinha vermelha aqui, tem que haver esforço mental. Se não houver esforço mental, se você simplesmente estiver lendo a sua revisão, lendo as suas anotações, só lendo, é claro que você vai poder ler, é claro que você vai precisar ler, as anotações foram feitas para você ler. Tá? Isso é óbvio. Mas, o que você tem que fazer, tentar fazer, no momento da revisão, é fazer um esforço mental. Porque, se você não fizer esforço aqui, se você não fizer esse esforço diário, para recuperar aquilo que você estudou, você está postergando o esforço para o dia da prova. Não é no dia da prova que você vai ter que se esforçar. No dia da prova, cara, você vai ter que tirar isso de letra. No dia da prova vai ter que ser fácil. No dia da prova você não vai ter que fazer tanto esforço. O esforço, você vai ter que fazer agora. É claro que na prova você vai ter que fazer esforço. É óbvio. É óbvio. Mas, a ideia, é que você faça todo o esforço possível, o mais antecipado possível. Então, você vai ter que se esforçar, é exatamente aqui. Todo dia você vai se esforçar, por lembrar aquilo que você estudou, no dia anterior, no período anterior, nos últimos sete dias, nos últimos 30 dias, nos últimos 60 dias. É assim que você vai criar uma espécie de musculatura no seu cérebro. Então, aqui ó, revisão, a revisão de entrada, é revisão de recuperação. Revisão de recuperação. Aqui, é revisão de contenção. Aqui, é revisão de recuperação. Então, aqui tem que haver esforço mental. Aqui, tem que haver esforço psíquico. Se você só ler as anotações, veja, você tem que ler as anotações. Mas não só. Você tem que fazer o esforço de tentar recuperar o máximo possível nesse momentozinho aqui da entrada. É isso que vai fixar. É por isso que a palavra mágica é essa. A aprendizagem efetiva está nas pontas. Aqui no meio, você vai tomar o primeiro contato com aquele conteúdo que você talvez ainda nunca tenha estudado. Mas, você vai ter o primeiro contato. Aqui, você vai usar a força de armazenamento. E nas pontas, você vai usar a força de recuperação. Isso aqui é o segredo secretíssimo, mas secreto de todos. Sempre fazer isso. Você tem que fazer isso aqui quando? Todo dia. Todo dia. Se você não faz essa revisão todo dia, você está estudando errado. ouçam o que eu estou dizendo. Se você não faz isso aqui todo dia, você está estudando errado. Aí vai acontecer aquilo do cara que está no quinto ano, meu, cinco anos estudando, é outra faculdade. Tá? É outra faculdade. Então, por mais extenso que seja o conteúdo do CACD, esse conteúdo, ele pode ser percorrido e tratado e assimilado em um ano e meio, dois anos, não são necessários cinco anos para você assimilar tudo isso. Tem muita gente que passa com cinco anos, seis anos, beleza, mas ele podia ter passado com um tempo menor se ele tivesse feito pelo menos isso, dentre outras coisas, é óbvio, dentre outras coisas. mas isso aqui é absolutamente necessário. Isso aqui tem que ser feito todo santo dia, em todo santo período que você estudar. Se ao longo do dia você tem três períodos de estudo, sei lá, você estuda duas horas de manhã, duas horas de tarde, duas horas de noite, essa aprendizagem das pontas tem que ser feita três vezes ao dia. Se você, vamos fazer uma conta maluca aqui, se você não fizer isso nas três vezes do dia, você cometeu três erros graves no seu dia de estudo. Se você estudar ao longo do ano 300 dias, você errou 900 vezes. Se você estudou 300 dias e cometeu esse erro três vezes por dia, você errou 900 vezes. Isso é muito grave. E se você, por outro lado, fizer a coisa do jeito certo, você acertou 900 vezes. Isso não é pouco. Errar três vezes no dia pode parecer pouco. Errar 900 vezes no ano, desculpa o termo técnico, é burrice. Então, faça a coisa do jeito certo. Se agora você já sabe como fazer, cara, vocês que estão aqui não têm mais desculpa para fazer a coisa do jeito errado. Certinho? Alguma dúvida? Todo mundo quieto, todo mundo muito mudo, vocês estão aí ou me deixaram aqui falando sozinho? Tem gente aí ainda ou não? Ih, acho que eu estou sozinho aqui. Digam aí, tem gente aqui, pelo amor de Deus. tá aí? Tem gente aí? Beleza. Tá claro? Tá claro? Vocês julgam que isso é importante ou isso é perfumaria para quem está estudando para um concurso como esse de vocês? Beleza. Então, tá bom. Todo mundo focado. Então, isso aqui eu já falei, ó. Nessa pontinha aqui, ó, você faz algumas questões para serem respondidas aqui, ó. Aqui. Façam as questões aqui na segunda-feira e na quarta-feira, por exemplo, estou falando quarta-feira porque é a forma como eu coloquei para vocês. Mas pode ser na quinta, na sexta, no sábado. Não pode passar sete dias, tá? Não pode passar de sete dias. Muito bem, Viviane. É isso mesmo, tá? Então, é assim que vocês têm que fazer. Quando você faz essa pergunta aqui para você, ó, tá? Responder no seu próximo período de estudos, lembrem, o cronograma é a organização do ano ou mensal, tá? O horário é a organização quinzenal ou semanal. O período é a hora que você está sentada e sentado. O cronograma você põe na parede. O horário você põe na parede. O período você põe na bunda, tá bom? O período é a hora que você está sentadinho com o bumbumzão na cadeira, beleza? Então, isso aqui você vai aplicar em todos os santos períodos de estudo. Agora, veja só, se você estudou aqui na segunda e essa pontinha aqui da primeira revisão vai ser feita só na sexta-feira, o que você pode fazer é na hora do banho, na hora do banho. Qual foi a pergunta que eu fiz? Qual a resposta que eu tenho que dar? Você não precisa só chegar no próximo período. Tem horas que você vai estar divagando. Veja só, olha só esse dado aqui, esse dado aqui é retirado desse livro aqui. A Mente Organizada. Muito bom, muito bom. Mas vocês não precisam lê-lo não porque eu já li o que eu pude tirar de melhor e eu passo para vocês. Então, aqui ele diz que a gente ao longo do dia a gente divaga em 46% do nosso tempo acordado. Olha que louco. A gente fica divagando, pensando lá no, sei lá, no sexo dos anjos durante 46% do nosso tempo desperto. É muita coisa. Então, se você estiver no banho, pense qual foi a pergunta que eu elaborei na segunda-feira para responder na sexta. Então, olha só, quando você faz isso, você para de divagar, você para de divagar e você usa o quê? Você usa a força de recuperação. Em detrimento da força de armazenamento. Você vai usar a força de recuperação. E qual que é o outro mantra? Mantra. É um pouco mais complicado, mas qual que é o nosso outro mantra? Quanto maior a intensidade da força de recuperação utilizada, maior é a sua aprendizagem. Mais efetiva é a sua aprendizagem. se você não tem esforço mental para recuperar a informação, você está fingindo que você está estudando. Porque não é só ler. Então, é aquela história, você sai lendo e lê um livro desse aqui em uma semana. Tem um monte de gente e diz, ah, eu leio um livro por semana. Velho, você não tem que ler um livro por semana, você tem que aprender. Se você aprendeu, se você leu em dois dias, em uma semana, em um mês, isso não importa. O que importa é que você aprendeu. Então, tem uma onda, ah, eu leio um livro por semana. Cada livro tem um problema diferente, cada livro tem uma dificuldade diferente. Então, é muito complicado. Eu li um livro de poesia por semana, isso aqui, Adélia Prado. Adélia Prado. É um livro de poesia, para que eu vou ler esse livro numa semana? Pô, eu leio aqui, eu leio aqui um poema dela, poxa, que coisa linda, né? Então, é aquela história da experiência do sublime, de você poder gozar. Depois também, olha só, olha só, é uma coisinha assim. Então, um livro de poesia não é algo que eu coloque para ler uma semana. Eu vou lendo, deixo aqui, depois eu, no intervalo, leio de novo, um outro poema. Vou ver a pergunta do Bruno. Professor, o senhor recomenda algum tempo médio entre revisão de recuperação e revisão de contenção? Qual é o tempo máximo que a mente segura essas informações para se passar de uma revisão para outra? Então, é... Deixa eu voltar aqui essa tela aqui, ó. Bruno, aqui a ideia é que você use no máximo 20% do tempo para fazer cada uma delas, no máximo, tá? Porque a revisão, ela é para ser mais rápida. A ideia é que a revisão seja mais rápida, porque afinal de contas você já estudou o assunto. E quanto mais vezes você revisar o mesmo assunto, mais rápido vai ser também, porque você já não tem que... Você já não tem que se perder em tantos detalhes, né? Você já consegue perceber que esse assunto eu consigo reconstruir toda a ideia, todo o raciocínio. Então, aqui, ó, essa flecha aqui, ela ficou perfeita, porque a ideia aqui é ocupar 20% aqui, no máximo 20%, aqui também, no máximo 20%, tá? E aqui, então, portanto, você vai utilizar 40% do tempo recuperando e depois 60% do tempo, 20 mais 20 mais 20, tá? Em termos de dias, tá? Então, isso aqui é outra coisa, isso aqui eu vou falar daqui a pouco, tá? 20 mais 20 mais 20 armazenando matéria nova, tá? Então, você não esteve na hora de segunda-feira, Bruno? Acho que não, né? Eu vou apresentar isso daqui a pouco também, tá bom? Então, isso aqui é a revisão do dia a dia, isso aqui é o feijão com arroz, tá? O grande erro, o grande erro da quase totalidade de vocês é... O grande erro é isso aí, Fábio, ó, essa tela aí, ó. O grande erro é sempre estudar conteúdo novo. Você vai estudando e vai fichando, vai estudando e vai fazendo anotação. A anotação pode ser maravilhosa, pode ser a melhor anotação do mundo, a anotação pode ter sido feita com fios de ouro. Se você não voltou pra ela, não tem utilidade nenhuma, tá? A anotação, a hachura, quando você pinta, quando você usa, quando você usa uma caneta de marca texto, inclusive a marca texto que eu uso são essas aqui, ó, que são pra pintar tecido, tá? Ela não sai. Essa marca texto com essa... com essa luzinha, com essa... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu nem tenho aqui, eu acho. Isso aqui, ó, isso aqui, ó, eu tenho aqui porque é da minha filha, tá? Mas isso aqui desaparece, isso aqui desaparece. O que que eu faço? Eu compro essas aqui, ó, que são acriupem, tá vendo? Tinta acrílica. Então, elas são pra escrever em tecido e ela não sai, tá? Ela não sai. Tá? Bruno, você vai entender, você não vai perder nada não, eu vou te explicar, pode ficar sossegado, tá bom? Então, Fábio, o que você vai fazer? Fábio, você vai parar umas duas semanas, tá? Pelo menos, pra rever todas as suas anotações. Se você, se você, se você tem muito, muito fichamento acumulado, muita anotação acumulada, a sensação ruim que você vai ter é de que nem foi você que fez. Falei, poxa, fui eu que fiz isso aqui? Porque pode ser que pareça matéria nova pra você. Mas não tem problema, ainda é tempo, tá? Ainda é tempo de você voltar pra elas, e passe, portanto, a trabalhar com elas pra ver o quanto você consegue recuperar desse material que você estudou. Tá bom? Então, o grande erro é isso aqui, ó. Isso aqui não é só você que faz, não, viu, Fábio? Muita gente faz isso. Por quê? Aqui você tem uma sensação falsa, né? Já vai aparecer aqui. O aluno fala assim, ah, professor, mas assim eu não avanço, né? Tendo que estudar desse jeito nas pontas, assim eu não avanço. Aí eu respondo, ah, aluno, mas assim você esquece tudo, né? E vai ter que começar a estudar tudo de novo ano que vem. Aí o cara passa um ano só avançando, 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 né? Sem fazer revisão nas pontas. Aí ele não conseguiu levar a matéria do começo do ano até o fim do ano. Não conseguiu, tá? E isso aqui te dá uma sensação, né? De que você tá avançando, avançando, avançando. Você vê a pilha de livros, né? Aqui desse lado tá a pilha que você tem que ler. Aqui tá a pilha de livros que você já leu. Aí você vai... Você tá brincando de pilha, né? Passar daqui pra cá, passar daqui pra cá. Aí vai crescendo assim, vai crescendo rápido. Você olha pra pilha de texto que você já leu, que você já imprimiu. Fala, nossa, quanta coisa que eu já li. Mas você não lembra de nada. Grande coisa. Então não adiantou nada, tá? Então você sempre vai ter a sensação, no fim das contas, de que não sabe nada. E não sabe mesmo, cara. Não sabe mesmo. Se você estudou assim, ó. Se você estudou assim, sem o vermelhinho nas pontas, sem o azul e o vermelho nas pontas, você vai... E aí vai acontecer pior. Porque você vai tomar pau um ano. No ano seguinte, quando você começar de novo, você vai ter que começar o edital do zero. Vai ter que começar o edital do zero. Tá? E aí... E aí, passam dois anos, e você começa do zero de novo, e faz mais um ano, faz o seu segundo ano estudando errado. Aí começa o terceiro edital, como que você faz? Ah, vou começar o edital do começo de novo. Putz! Percebe? Então, não. Se você tem um planejamento de passar em dois anos, ou em três anos que seja, você vai ter que levar o que você começou a estudar no primeiro ano para o segundo. E do primeiro ano para o terceiro. Mas você só vai fazer isso? Você só vai fazer isso como? Fazendo revisão. Fazendo repetição. Dentre outras coisas. Dentre outras coisas. Não pensem que isso aqui é a salvação da lavoura, não. Isso aqui é muito importante. Mas tem outras coisas também. Tem outras estratégias. Tem outras... Táticas. Outras técnicas. Aí, Fábio, pontuação muito parecida nos dois últimos anos. E aí, cara, você é real, tá? Desculpa, eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, mesmo porque vocês todos são adultos. E às vezes tem situações, Fábio, em que o cara, depois de três anos, ele tira uma nota pior do que ele tirou no primeiro. Aí o cara quer se matar. O cara falou, porra, onde que eu errei? Onde que eu errei? Porque ele não soube levar a matéria do primeiro para o seu segundo ano. Do primeiro para o terceiro ano. Então, é isso. Então, você corre o risco de chegar no terceiro ano e ter uma nota pior do que no primeiro. Estou certo ou estou errado? Concordo ou não concordo? Vocês conhecem gente que já passou por isso. Que já passou por isso. Então, você tem que saber armazenar a informação e saber tecnicamente, o que que é? Você tem que saber fazer a transferência da memória de longo prazo para a memória de curto... Paga. Você tem que fazer a transferência da memória. Você tem que fazer a transferência da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Você tem que trazer da memória volátil para a memória rígida. Da RAM para o HD. Da RAM para o disco rígido. Informaticamente falando, digamos assim. Computacionalmente falando. Então, a gente tem que trazer da memória volátil para a memória rígida. Da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. E isso você faz repetindo. Isso você faz através da revisão. Não só. Você precisa dormir bem. Se você não dormir bem, a sua memória também vai para o saco. Você precisa se hidratar bem. Você precisa fazer atividade física. Atividade física é a melhor forma de doping natural hoje. Nada de ritalina. Nada de modafinila. Estar vigile. Nada de guaraná em pó misturado com café. Nada disso, velho. Você tem que dormir. Você tem que dormir e fazer atividade física. Então, olha só. Aqui mesmo. Esse livro aqui é poderoso. Aqui mesmo. Aqui mesmo. Deixa eu ver aqui onde está. Eu nem preciso procurar porque eu sei o que eu vou falar. Nem preciso procurar porque eu sei o que eu vou falar. Aqui, houve um estudo feito com jogadores da NBA. Jogadores da NBA. Que passavam treinando seus arremessos de 3 pontos. E esses caras passaram a dormir 10 horas. Tá bom? Passaram das 8 para as 10 horas. E esses atletas que dormiam 10 horas, eles aumentavam os seus acertos de 3 pontos em 9%. Isso num jogo de basquete é muita coisa. Por quê? Porque estavam mais concentrados, mais focados, com um domínio melhor do corpo e dos seus movimentos. Então, hoje, o doping natural para quem estuda é dormir. dormir. Então, nada de tirar o sono para você estudar. Então, estou falando disso por quê? Porque dormir é fundamental para você puxar, para você levar, para você transferir o seu conhecimento do curto prazo para a memória de longo prazo. avançar rapidamente e não lembrar de nada é ruim. Muita gente fala assim, tem muito conteúdo, sai lendo, 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 e não aprende. Então, há estratégias, e aqui eu não vou falar disso, há estratégias que vão ajudar, isso aqui é metafórico, tá bom? Que vão ajudar a sua aprendizagem a ficar mais magnética, a aprender com mais facilidade, a aprender e prender, prender, né? Prender de ficar preso, tá? E prender o conhecimento com mais facilidade. Então, o que faz com que o seu conhecimento seja aprisionado, capturado magneticamente, falando, né? Com mais facilidade, são as estratégias de estudo. É por isso que eu falo que as estratégias organizam a mente, as táticas organizam o ambiente, e as técnicas organizam o seu momento presente de estudo. Fábio, tem uma queda de rendimento na parte da tarde. Beleza, então, o que eu ensino lá quando eu falo de horário de estudo, é que se você não rende de tarde, de tarde você faz outra coisa. Você vai no banco, você vai fazer atividade física, vai dormir, tá? Você pode fazer outra coisa que você quiser de tarde, mas não estude, tá? A não ser que você só tenha o período da tarde para estudar. Agora, se o seu rendimento é ruim, o que você faz na parte da tarde? Estude as matérias que você mais gosta, ou as mais fáceis. Quando você está ligado, bombado, desperto, aí você estuda as mais difíceis. porque parte da prova de manhã é parte da prova de tarde, né? Então, você tem que criar uma estratégia de descanso, de restauração, de recuperação para fazer a prova na parte da tarde com mais resistência física e mental. Talvez a atividade física te dê esse tipo de resistência. Então, avançar lentamente e lembrar de tudo que estudou. Isso que é importante. Avançar lentamente e lembrar de tudo que estudou. Bom, avançar rapidamente dá uma satisfação poderosa porque você tem uma falsa sensação que está aprendendo muito em pouco tempo, mas é uma sensação falsa. Todo dia aprendendo matéria nova, sem revisão. Todo dia você esquece mais rapidamente do que você avança. Então, não adianta. É muito comum pessoas que tentam por 2, 3, 4 anos achar que precisam reiniciar todo o estudo zero a cada novo ano, a cada nova tentativa. Então, é o que eu já falei. E aí avança menos ainda porque não conseguiu trazer a matéria estudada do ano anterior para esse ano agora. Então, esse tipo de início é mais doloroso ainda porque é muito frustrante. A sensação que está começando do zero novamente pela segunda, pela terceira, pela quarta vez. Isso é muito desestimulante. Então, aqui você tem estratégias, táticas e técnicas que vão fazer você levar todo o seu conhecimento do curto prazo para o longo prazo. Então, é isso. Na melhor das hipóteses, você vai chegar no mesmo lugar que chegou no ano anterior. É isso que o Fábio falou que aconteceu com ele. Então, tudo bem passar de um ano para o outro e ser aprovado em dois ou três anos. Tudo bem, não tem problema. mas trazendo cumulativamente aquilo que você aprendeu no ano passado para este ano da sua prova. Então, aqui vem o que o Bruno pediu, o que o Bruno perguntou. Tá, Bruno? E aqui, a gente vai passar por isso aqui rapidamente para a gente avançar também. E amanhã, para quem quiser participar, amanhã eu vou falar sobre o ciclo de estudos de forma mais aprofundada. Então, cada quadrinho desse aqui é uma semana. Uma semana. Então, dentro da semana, dentro da semana você fez o quê? Dentro da semana você fez você fez a dentro da semana você fez as 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 revisões a revisão zero a micro revisão a revisão de saída e a primeira revisão. Essas revisões das pontas. Dentro da semana você fez as revisões das pontas. Aí, uma semana, duas, três, quatro semanas. Aí, passaram-se, portanto, 30 dias e aí vem a segunda revisão. A segunda revisão são dois dias. Você vai ficar dois dias sem estudar nada. Perdão, perdão, falei errado. Você vai ficar dois dias sem estudar matéria nova. Sem estudar matéria nova. Você vai passar dois dias aqui só revisando o que você estudou nesse mês. aí de novo, mais uma semana, duas, três, quatro semanas. E aí você de novo vai passar dois dias só estudando a matéria desses últimos 30 dias. E aí você vem e passa duas semanas, duas semanas sem estudar matéria nova. Para quê? Para estudar só o que você estudou nesses 60 dias aqui aproximadamente. Então, essa daqui é a terceira revisão. Pois bem, mais uma semana, duas semanas, três semanas, quatro semanas. Dois dias sem estudar matéria nova. A tentação é querer avançar, querer avançar, querer avançar. Não, não, para, para, sossega. Sossega. E vamos agora fazer o quê? Revisar. Então, nesses dois dias aqui, nesses dois dias aqui, você não vai estudar matéria nova. Você vai revisar isso aqui, vai revisar isso aqui. Depois, mais dois, perdão, mais uma semana, duas semanas, três semanas, quatro semanas, dois dias estudando matéria nova. E aqui, mais uma vez, você vai fazer o quê? Você vai estudar isso aqui, vai estudar os 60 dias anteriores. Não tem segredo, não tem segredo. Então, aqui é a mesma coisa, revisão 1, revisão 0, revisão 1, revisão 0, revisão 1, revisão 0, revisão 2, 30 dias de estudo versus contra dois dias de revisão. Mais 30 dias, 30 dias de estudo, dois dias de revisão. Depois aqui, 60 dias de estudo, duas semanas de revisão. Certo? A pergunta do Derivaldo. Derivaldo, para revisões, seria mais viável resumo esquemático ou mapa mental? Aí vai da sua preferência. Depende do jeito que você mais gosta. Tem gente que gosta do esquema, tem gente que gosta do mapa mental, tem gente que gosta só de fazer anotações no livro, só achurando. Aí vai da sua preferência. Eu tenho preferências. Vai daquilo que funciona melhor para você. Beleza? Está claro isso aqui? Pois bem. Seguindo. Aqui, eu vou pular essa tela para deixar direto para cá. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aqui, uma semana, duas semanas, três semanas, quatro semanas e depois dois dias sem matéria nova ou três dias sem matéria nova. Beleza? Aí, vamos para... Essa é a segunda revisão. Opa! Aqui, ó. Pois bem, é a mesma coisa. Estou desenhando de formas diferentes. Uma, duas, três, quatro semanas, dois ou três dias de revisão. Uma, duas, três, quatro semanas, dois ou três dias de revisão, duas semanas só estudando matéria nova. E esse momento de estudar matéria nova é o que eu falei. É usando a força de recuperação. Usando, fazendo exercício, fazendo... Você vai ler as suas anotações, mas você vai fazer exercício, vai fazer esquema, vai tentar fazer resumo da sua cabeça. Você vai tentar explicar para você mesmo aquilo que você estudou. Aqui, a força é invertida. Quando você está fazendo revisão, você tem que inverter as forças. Usar menos a... Usar menos a... Usar menos a força de armazenamento e usar mais a força de recuperação. Está claro isso aqui, pessoal? Está claro isso aqui? Está claro? Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma pergunta? E aqui, foi como eu expliquei para vocês no calendário. Vamos ver no calendário. Olha lá. Comecei segunda-feira agora, dia 5 de fevereiro. Uma, duas, três, quatro semanas. Tá? Quatro semanas, aproximadamente 30 dias. Dois dias de revisão. Aqui, uma, duas, três, quatro semanas. Dois ou três dias de... Segunda revisão. Dois ou três dias sem estudar matéria nova. Depois, aqui vem a... A terceira revisão. Duas semanas sem matéria nova. Então, você pega o calendário e já faz isso. E lembre-se do que eu falei, hein? Lembre-se do que eu falei. Esse ano tem 28 dias de feriado. Juntando os feriados com as pontes. Tem 28 dias. Se você usar os dias da Copa ainda, você vai ter mais de 30 dias de tempo livre para você furar a fila. Para você antecipar a sua aprovação. Tá? Muito bem. Isso aqui eu falei para vocês na segunda-feira. É a mesma coisa. Você pega o calendário, pega um calendário grandão, cola um calendário na parede, e já pinta como vai ser o seu estudo ao longo desse ano. Aqui, isso aqui é um mês, dois meses, mais esses dias aqui, duas semanas. Então, um mês, dois meses, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez meses. Mais essas quatro semanas, onze, doze semanas, doze meses e meio. Pronto. Aqui você tem o seu calendário do ano mais ou menos organizado. Tá bom? Bom. Isso aqui, eu vou mudar de tela aqui agora. Eu vou mudar de tela, tá bom? Pode ser que dê um probleminha aqui, mas eu vou mudar de tela. E eu vou pedir a permissão para vocês, se vocês concordarem, de mostrar, de mostrar como que eu organizo isso também com aqueles alunos para quem eu dou o curso presencial, né? E para quem eu dou a assessoria, para quem eu dou a assessoria pessoal. Eu vou te mostrar aqui uma outra tela para mostrar um outro arranjo, tá? Olha só. Vamos ver aqui se vai funcionar aqui. Só um instante. Isso aqui é bonitinho, né? Isso aqui é bonitinho, porque aqui, revisão de entrada, revisão de entrada, revisão de entrada igual a saída, revisão de saída, revisão de saída. Isso aqui a gente sempre faz pouco. As revisões de saída, a terceira e a quarta revisão, a gente sempre faz com muito pouco esforço. Com muito pouco esforço. Então, a gente tem que tornar essas últimas revisões de saída aqui mais exercícios, né? E a revisão de duas semanas, tornar, fazer isso, tornar isso efetivo. Senão você não aprende. Então, eu estou aqui ainda, tá? Só vou mudar a tela aqui. Beleza? Então, para quem é do CACD aqui, olha como que eu faço, olha como que eu faço com os alunos que eu acompanho pessoalmente. É uma outra estratégia. Aqui, tem a parte de planejamento. Eu vou aumentar aqui a tela para você ver. Aqui está zerada, essa tela está zerada. Como se eu estivesse começando com acompanhamento com alguém hoje. Aqui tem o diagnóstico, avaliação e aprendizagem dos seus hábitos de estudo. Aqui os TPS, as estratégias, as táticas, as técnicas. Aqui tem a biblioteca. Como que funciona isso aqui? Aqui tem a biblioteca. Está aqui, olha. O DASH, os TPS para vocês fazerem, as estratégias, as táticas, as técnicas, os ciclos de livro, a bibliografia, que em geral vocês têm que usar. Aí, olha. Então, o checklist da bibliografia. Tá bom? Aqui uma bibliografia que eu achei de um colega que foi aprovado também, de um diplomata que já foi aprovado, as sugestões que ele dá aqui dos textos. Isso aqui vocês devem ter também. Isso aqui é fácil achar na internet. Mas o legal é isso aqui, olha. O legal é isso aqui. Isso aqui são os pontos do edital. Os pontos do edital. E aqui também a bibliografia em cartões. Cada um disso aqui, cada quadrinho desse aqui é um cartão. Então, eu vou começar a estudar aqui o... Opa, esse aqui está no lugar errado. Esse aqui é aqui. Aqui. Esse aqui é o primeiro ponto de português. Aqui eu tenho o primeiro ponto de inglês. Depois aqui, depois vem a história do Brasil. Os pontos de história do Brasil. E assim vai. Todos os pontos do edital passado de 2017. E aí, como que eu ajudo o aluno a seguir? Bom, então, nessa semana a gente vai estudar esse primeiro ponto de português. Primeiro ponto de inglês. eu vou fazer aqui bem simplesinho para vocês só entenderem a lógica. Primeiro ponto de história do Brasil. História do Brasil, bastante coisa, está vendo aí? Primeiro ponto de história contemporânea. E aí vai. Depois tem economia, geografia, tem tudo aqui embaixo. mas eu não vou colocar aqui não, porque não precisa fazer tudo também. Política internacional, tudo aqui. Então, deixa eu diminuir para ficar mais fácil de vocês verem. Agora, como que isso aqui vai caminhar? Então, olha lá. Opa, agora ficou muito pequeno. Então, vamos lá. Aí eu peguei português, dentro do meu horário de português. O que eu fiz? Eu assisti vídeo-aulas, eu fiz alguma leitura, eu fiz anotações, eu posso fazer as anotações diretamente aqui, se for o caso. Posso fazer as minhas anotações de português diretamente aqui. Se você usar esse aplicativo aqui que é o Trello, você tem todo o seu estudo, todo o seu estudo na palma da sua mão. isso aqui é fantástico. Então, eu fiz as vídeo-aulas de português, sobre esse ponto, pelo menos, fiz algumas anotações, e as anotações estão aqui. Muito bem. E aqui, fiz a primeira revisão desse ponto, e vou jogando para cá. Fiz a revisão zero. Aí, no meu próximo período de estudo, no meu próximo período de estudo, eu já... Bom, essa semana, então, essa semana eu consegui passar isso aqui para cá. E aí, à medida que o tempo vai passando, como que ele vai organizando o seu estudo? Ele vai simplesmente passando os cartões para cá, ó. Fiz a minha revisão de sete dias, tá? Fiz a minha revisão de trinta dias, tá? Fiz a minha revisão de sessenta dias, fiz exercícios. Claro, você não vai trabalhando só com cartão, você vai trabalhando com o conjunto dos cartões ao longo da semana. Aqui, você pode também fazer o seguinte, né? A minha revisão de... vamos supor que a minha revisão de sessenta dias, ela devesse ter sido cumprido no dia cinco de fevereiro. Então, o sistema acusa aqui, ó, que essa matéria já tinha que ter sido feita a revisão de sessenta dias, tá? Beleza? Então, isso aqui é um sistema fantástico para você conseguir organizar os seus estudos. Isso aqui é o que a gente usa com aqueles alunos que a gente acompanha. Por quê? Porque aí, eu vou monitorando, essa tela aqui, ela é compartilhada, né? Entre nós dois, entre mim e o aluno que a gente acompanha. Percebem? Então, eu vou vendo, eu vou vendo as telas se mexendo. Então, eu vou percebendo como que ele está estudando. E, efetivamente, se eu perceber que alguma coisa está muito parada, alguma coisa está muito devagar, né? A gente vai interfinindo para perguntar para o aluno o que está acontecendo e como que a gente pode ir organizando melhor o estudo dele também, tá? Então, isso aqui é uma possibilidade também de técnica, de estratégia para você organizar os seus estudos. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma coisa que ficou pendente e tal, né? Vamos lá. Vamos lá. Hora para as perguntas. Então, Viviane, como cumprir... Vamos começar aqui pela pergunta da Viviane, né? Como cumprir esse calendário na prática? Você vai ter que ver... Você vai ter que ter o seu horário de estudos, né? Você vai efetivar isso no seu horário de estudos. Então, se você só estuda de manhã, se você tem, por exemplo, uma hora e meia de manhã e mais uma hora e meia, tá? Nesse período da manhã, você vai fazer o quê? Você vai fazer a revisão das pontas nesse período de uma hora e meia, depois vai fazer a revisão das pontas de novo no período de uma hora e meia. Depois de 30 dias, depois de 30 dias, você vai ter duas manhãs, duas manhãs, ou talvez três manhãs, se for o caso, e você vai fazer a revisão de tudo que você estudou nesses 30 dias. Quando? Nas duas manhãs que você tem liberadas por você. Ok? Aí, passaram-se os 60 dias. Você só estuda de manhã. Você só estuda de manhã. Pois bem, quando chegar naquelas duas semanas que você tem que fazer a revisão dos 60 dias, nessas duas semanas, nos dois períodos da manhã em que você costuma estudar, você vai fazer o quê? Você vai fazer a revisão do que passou. Tá? Então, Viviane, é isso mesmo. Na verdade, não é que você desaprendeu a estudar, Viviane, é que, na verdade, a gente nunca aprendeu a estudar direito. A gente nunca aprendeu a estudar direito. Esse aqui é o grande problema. Então, você precisa aprender a estudar pra quê? Exatamente para conseguir aprender aprender de forma efetiva. E a grande maioria dos estudantes que começam a se preparar, inclusive pra concursos, desse porte, dessa magnitude, dessa envergadura, dessa dificuldade, desse nível de dificuldade, com este nível de dificuldade, o que acontece? Esses estudantes vão na raça, vão na tentativa e no erro, vão estudando como eles estudavam na faculdade. Na faculdade, cara, a maioria de vocês estudava, sai por aqui, pra fazer a prova no dia seguinte. A grande maioria, grande maioria, estudos fundamental também. E ninguém falou pra você que isso estava errado. Ninguém falou pra você que isso estava errado. Por quê? A única coisa que eles exigiam de vocês era que vocês fossem aprovados na prova e pronto, acabou. Então, a gente vem com esse modelo de aprendizagem, que é um modelo extremamente equivocado. Extremamente equivocado. Então, mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma pergunta? Então, tá aí, vocês já sabem como me encontrar. Além disso, o elementar, vocês têm o site comoestudar.com.br. E aqui, nesse outro endereço, dois pontos, barra, barra, nesse outro endereço aqui, nesse endereço, nesse último endereço, vocês têm a página do meu site onde eu apresento todos os dados da minha, digamos, mentoria, tá bom? Da minha assessoria, da minha mentoria personalizada pra quem tiver o interesse de ter esse acompanhamento lado a lado, cabeça a cabeça, tá bom? pra fazer com que você consiga subir a rampa do Itamaraty o mais rápido possível. Tá bom, pessoal? Mais alguma pergunta? Se alguém tiver mais alguma pergunta, solta agora que a gente responde ainda. Tá? Então, passei pra vocês o link do convite pro WhatsApp, o link do grupo do Facebook, o link do meu site e o link da minha página na qual eu apresento a assessoria personalizada e individualizada. Tá bom? Só clicar num desses links aí, copiem os links, salvem os links na área de trabalho de vocês e aí vai ficar facinho de vocês me encontrarem. Beleza? Mais alguma pergunta? Então, acho que não, né? Então, pessoal, muito boa noite, muito boa noite, um abraço a todos vocês. Até mais. tchau, 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 tchau.